O alvo era uma organização criminosa especializada no golpe conhecido como phishing, que é quando o bandido envia um link falso para uma pessoa e acessa todos os dados dela, inclusive os bancários. Esse grupo, segundo a polícia, fez 200 vítimas aqui no Distrito Federal e em torno, e lucrou mais de 10 milhões de reais. Pelo menos 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Maria, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo 1, Sobradinho, Planaltina, Goiânia, Novo Gama e Cristalina. 20 pessoas foram presas e os policiais apreenderam vários documentos, computadores, celulares, drogas e três carros. A polícia começou a investigar esse caso após receber uma denúncia em março do ano passado. Uma funcionária que trabalha em uma loja de material de construções em Taguatinga recebeu a ligação de uma pessoa que se passou por um funcionário de um banco. Ele instruiu a mulher a clicar em um link, que seria o site da agência bancária. Com apenas um toque, os criminosos tiveram acesso a todos os dados dessa mulher, inclusive os bancários. Fizeram uma limpa na conta dela, furtando mais de 193 mil reais. A quadrilha tinha nomes fortes e o esquema funcionava como mostra essa pirâmide. No topo estão os hackers, depois líderes de dois núcleos que funcionavam em Santa Maria e Planaltina. Em seguida, os recrutadores e repassadores. Os últimos tinham papel de laranjas. Forneciam as suas próprias contas bancárias para que o dinheiro, origem do golpe, fosse depositado por lá. Depois, devolviam aos líderes mediante uma comissão. Além da técnica do phishing, os criminosos também aplicavam outros dois tipos de golpe. O do boleto falso e também o do perfil fake no WhatsApp. Os hackers criavam um site falso de um determinado banco. Os clientes acabavam acessando esse portal com o objetivo de conseguirem um financiamento. Entravam no chat online, conversavam ali, mandavam mensagens. Estavam acreditando que estariam conversando com um funcionário desse banco. Só que, na verdade, quem estava por trás dessa tela era o integrante dessa quadrilha. Esses boletos faldados contêm no seu código de barras o CNPJ de empresas, de integrantes do grupo criminoso. Essas empresas foram criadas justamente para simular, fraudar e ocultar os valores subtaídos das vítimas. Essa mulher que prefere não se identificar caiu no golpe do boleto falso. Precisava de um financiamento para quitar o carro. Perdeu 17 mil reais. Eu queria quitar o meu carro. Então, eu entrei no site do banco que eu financei. E lá eu peguei o telefone. Tentei ligar algumas vezes, não consegui. Voltei para o site. E lá tinha o número de WhatsApp que me direcionava para uma conversa com o atendente. Nessa conversa, o atendente tinha todos os meus dados, informações dos meus contratos no banco. Contratos vigentes, contratos já quitados. Então, assim, foi me passando muita confiança. E aí Obrigado.